Esta é a segunda temporada do Contra-Regra. No espetáculo há uma figura que organiza tudo em palco. Chama-se mesmo Contra-Regra. Nós aqui fazemos o contrário, tentamos desorganizar preconceitos para organizar ideias. Este podcast hoje tem como convidado Manuel Pureza, realizador, que nos últimos tempos toda a gente conhece pelo pôr-do-sol. Já fez várias outras coisas. E começamos a conversa pelo pôr-do-sol, que não podia ser de outra maneira. O pôr-do-sol foi primeiro uma série, teve duas temporadas, nos verões de 2020 e 2021. 21 e 22. 21 e 22, e foi uma série que gozou com as telenovelas. Depois a seguir, neste verão, em 2023 já foi diferente, não foi uma série, foi um filme e foi uma percuela. Que é sempre uma coisa. Foi um regresso às origens dos Borbão de Linhaça. Já disseste que achavas que as coisas não se deviam prolongar durante muito tempo, por muito sucesso que sejam, e o pôr-sol foi um extraordinário sucesso, tanto como série de televisão como no cinema. Há uma coisa extraordinária para mim na série, que é o facto de vocês se rirem de vocês próprios. Tu realizaste telenovelas? Eu confesso que eu não sou uma consumidora muito assim da telenovela, portanto não sei fazer perguntas sobre isso. Mas, tanto tu como os atores, ou seja, a equipa que faz o pôr-do-sol, que pensa o pôr-do-sol, fez telenovelas e está a gozar consigo própria. E eu acho isso muito bonito. E vocês fazem isso só porque vos dá um prazer tremendo? Sim. Também, também. Não exclusivamente. Eu acho que o pôr-do-sol nasce de uma vontade, acima de tudo, de fazer uma coisa que nos divertisse. Isso sem dúvida nenhuma. Não estávamos a pensar em literacia televisiva, não estávamos a pensar em segundas leituras, estávamos a pensar num objeto nonsense, num objeto de comédia nonsense, feito muito a sério. E esse compromisso, acho que ditou o sucesso da coisa. Ou seja, há uma jornalista do público que, quando nos visita no platô, resume a coisa muitíssimo bem numa tirada da sua peça, que é um Portugal que não se leva muito a sério. E isso é uma coisa muito boa. Eu acho que isso é dos melhores elogios que podem fazer a esta coisa que nós fizemos, que criámos de raiz, que não é particularmente original, se pensares. Ou seja, o Herman fazia com o Marilu, já o Nicola Breyner também fazia noutras circunstâncias. Mas já não era feito há muito tempo. Não. Ou seja, mas não é inédito, não é? Não era feito há muito tempo. O que nós tentámos, o que nós procurámos fazer, no fundo, foi... Eu acho que, assim, até lá muito atrás, rirmos mesmo nós próprios. Essa ideia de nós fazermos novelas e, portanto, podermos... Conhecemos muito bem o código, não é? E atiram-se de cabeça. Ou seja, vocês não piscam o olho do género, estão a gostar da piadinha, quando dizem que o cavalo de esticulo corre para trás, ou quando aparece a terceira gémea. Não, vocês atiram-se. Aquilo vai mesmo a sério. Sim, tem de ser a sério. Ou seja, não pedem desculpa, não têm amortecedores. Vai assim. Ou as pessoas percebem a felicidade nos rirmos de nós próprios, ou não percebem, mas vocês arriscam tudo. Isso é uma coisa engraçada, porque eu tenho a certeza absoluta que houve quem não percebesse que aquilo era a brincar. Tenho a certeza absoluta. Ou seja, é fácil para nós que não somos consumidores de novelas. Eu fiz 10 anos de novelas, mas não as consumia. Para mim, fazer uma novela enquanto realizador, fui literalmente ir ao ginásio. Ou seja, eu tenho de fazer 40 minutos úteis de ficção por dia. Os atores têm de fixar... Eu diria entre 20 a 23 cenas por dia. Que é desumano. Não existe. Qualquer ator, qualquer atriz que se atire para uma novela, se achar que vai fazer a coisa com extrema facilidade, está muito enganado. Aqueles que são bons a fazer novela, são bons a fazer tudo. Os que são maus, continuam a ser maus. Isso não é hipótese. Mas... E há os montes de uns e de outros. E de umas e de outras. Mas diria que esta coisa do pôr do sol foi... O Rui Melo defini-se muito bem, que é... Quando o testículo corre para trás... Para já haver um cavalo chamado testículo, dá imenso jeito para todas as graças que tu possui. Claro, e para todas as brincadeiras que são feitas com o ar sempre mais sério e que toda a gente assume. É por isso. A questão é, aquele cavalo que custou 7 mil milhões de euros aos Bourbon de Linhaça, quando corre para trás, aquilo tem de ser um drama. Ou seja, só pode ser comédia para quem vê, não para quem faz. E esse foi o melhor desafio para nós, não é? Ou seja, eu estou atrás dos ecrãs de Regi e estou a chorar a rir uma vez e não posso passar isso, porque aquela zona cinzenta que os atores e nós encontramos foi uma coisa que não está muito acima, porque se estiver acima é uma palhaçada, é uma bonecada. Se estiver abaixo é aquele novo género de coisa que é a contemplação vazia. Percebes que é... Deixa-me aqui dar uma coisa que é não se passa nada. E pode ser que o espectador perceba lá mais à frente. É uma zona cinzenta tramadíssima. Mas é que vocês comprem... Há uma coisa, às vezes há aquela discussão absurda, que eu não pretendo ter, sobre limites do humor ou não sei o quê. Mas há uma coisa extraordinária que vocês fazem, que é a ideia do metam-se com pessoas do vosso tamanho. Vocês meteram-se com vocês próprios. E, portanto... Ou seja, puseste as pessoas que mais sabem de novelas a traçalhar o estilo e a explicar porque é que o estilo já não tem sentido e porque é que do ponto de vista narrativo já cansa tanto e tem cada vez menos espectadores, não é? Porque eu percebo até do que tu já tentaste explicar com isto. Sim, muitas vezes, ou seja... Há dez anos atrás, quinze anos atrás, estamos a falar de quase dois milhões de pessoas entre SIC e TVI, não é? Hoje em dia estamos a falar de oitocentas mil. Claro que o streaming veio aqui fazer uma grande diferença. Eu acredito que a teimosia da RTP com as séries também fez a sua moça. Mas acima de tudo, mais do que isso tudo, é uma nova geração de pessoas que tem agora entre os seus vinte e os seus... Eu teria menos. Os seus doze, só para contemplar a pessoa que lá está em casa, o meu filho mais velho, dos doze até aos trinta, não vêem a televisão como nós vemos. Não vêem. Eventualmente podem ver as notícias à hora de jantar se a família tiver sábito, mas escolhem aquilo que vêem. Ou seja, há quinze anos atrás havia dois milhões de pessoas que viam. Portanto, isso quer dizer que havia nove milhões de portugueses que não via televisão, ou pelo menos não via novelas àquela hora. Pronto. E esses nove milhões começaram a ganhar expressão. Começaram a procurar outras coisas. Outras coisas, de outra forma, não é? Portanto, no limite, a publicidade que pagava isto vai à procura dessas pessoas noutros sítios, nos YouTubes da vida, nas plataformas. Também obriga a que se façam coisas diferentes. A que se repense isto. E de repente, eu sei que tu sabes, como eu, que nos últimos anos não se falou tanto de estratégia de RTP como se fala hoje. Estratégia de RTP para a ficção. Que é baseada numa teimosia muito específica. Que é, não rende. Não rende dinheiro. Não rende muitos espectadores. Um bom resultado para a RTP num episódio de uma série é 500 mil espectadores. 500 mil espectadores é zero à escala mundial, se quiserem. Mas para nós é muito importante esses 500 mil. Porque esses 500 mil, hoje, se calhar, vão representar daqui a uns tempos mais outros 500 mil. Na RTP Play, outros tantos. O Pôr do Sol teve 1 milhão e 200 mil na RTP Play. 1 milhão e 200 mil é mais do que a televisão linear que a Nostra Nubela. Claro, claro. É muito mais. E isso quer dizer que isto está a mudar. Muda, muda. E há uma coisa que é quando, coisas como o Pôr do Sol que também são sobre humor e portanto também são locais. Ou seja, o Pôr do Sol, ainda que as telenovelas sejam um produto que há em todos os países mais ou menos que mesmo os clichês e que pudessem ser usados. Quando vocês fazem humor sobre as nossas novelas, vocês fazem muito humor sobre coisas que são muito nossas, que são muito locais. Certo. E isso faz com que não possa ser um formato importado de outro sítio qualquer. Verdade. E também o condiciona a não viajar muito. Mas é que não é mal nós termos coisas sobre nós próprios. Porque uma das coisas assustadoras e eu acho, ou seja, isto do ponto de vista da RTP e de uma estratégia de política cultural. Nós somos um país onde todos os dados o comprovam, nós consumimos pouca cultura sobre nós próprios. E isso dá-nos algum problema sobre a forma como nós nos conhecemos, conhecemos a maneira como nós organizamos a nossa vida, como é que são os nossos sonhos, etc. E portanto, ou nós somos capazes de ter produtos que são mesmo locais, que são sobre esta comunidade, ou então a política cultural não existe. E a RTP, em última análise, é essa obrigação de fazer uma política cultural. A política cultural não é sobre o país. Eu acho que aí tu tens razão no que estás a dizer dessa urgência de se criar para dentro. Por exemplo, a minha produtora à Coyote sou só eu e a Andreia. E o nosso modo desoperante, se quiseres, é a nossa internacionalização só surge se for consumido cá dentro primeiro. E foi assim com todos os projetos. Ou seja, o Até que a Vida nos Separa que nós fizemos fala de uma família portuguesa, numa realidade portuguesa, com problemas portugueses, etc. E isso despertou a atenção lá de fora. É tão simples quanto isto. Num encontro de produtores... Mas isso é bom. É ótimo. Não deixaste foi de falar daqui para conseguir chegar lá fora. Mas esse é o objetivo. Eu acho que isso precisa ser o objetivo máximo. A internacionalização devia passar por aí e não passar por ter atores portugueses a falar inglês. Estás a ver? Eu acho que isso é... Eu ia falar sobre isso que é... Num encontro de produtores havia uma produtora que dizia assim Ah, eu procuro sempre internacionalizar os meus projetos. Aliás, quero mesmo começar a ter atores que falem inglês. E eu discordei brutalmente com isso porque não acho que faça sequer sentido. No ano em que eu entrei no conservatório havia pelo menos uns 70 mil candidatos não estou a exagerar evidentemente que queriam ser o Tarantino. Quantos Tarantinos é que não há no mundo? Não interessa. Não interessa se há um Tarantino na Fuseta ou outra em Viseu ou outra... Agora, quem é que é o António ou o Daniel ou a Karina ou a Marta que em Portugal estão a fazer coisas portuguesas como... Epá, a metamorfose dos pássaros. Eu cada vez que vejo aquele filme aquilo é tão nosso tão nosso que se torna uma carta de amor para toda a gente. quando tu vês os parasitas aquilo é tão coreano tão coreano como podia ser na cova do vapor. Exato. E isso é que é extraordinário. Eu acho que às vezes o problema de nós temos muitos lifecoats é que qualquer frase boa depois torna-se uma coisa que tu podes tatuar e é mal. É muito mal. Deixa-te significar seja o que for. Exatamente. Deixa-te se relacionar com o nosso seja de que maneira for. É uma coisa tão fora porque já ninguém consegue dizer ou seja já não há aquelas aquelas frases das pessoas que nos ensinaram com frases pequenas e curtas por exemplo o Descoque falava sobre isto o Scorsese fala sobre isto que é keep it simple e o keep it simple parece que já é ofensivo mas é o truque e o truque é mesmo esse é epá, não entrem na cena de que isto tem de ser visto por milhões tem de ser visto se calhar por estes todos do nosso bairro primeiro depois se calhar o bairro vai contaminar a cidade a cidade vai contaminar a região e a região contamina depois eventualmente o país logo se vê e eu acho que o Porto Sol foi concebido dessa forma e resultou, não é? e foi resultando não é? foi resultando quando tu por exemplo no teu discurso falas dos burbões de linhaça para nós equipa foi tipo partilhámos o teu discurso não, tu não imaginas eu cheguei eu cheguei vindo de férias para isso foi um discurso de ranteiro do bloco aliás foi o último que eu fiz a fechar um fórum socialismo e toda a gente que estava ao meu lado me disse tu vais falar do Porto Sol num discurso não vais é tão bom mas para nós foi tipo ganhámos ganhámos pessoal ganhámos a frase eu que a escolhi é minha mas a ideia de que o Porto Sol era naquele momento a coisa que mais ilustrava o que nós somos e a nossa capacidade de nos rirmos de nós próprios e de termos força para fazer coisas e querer coisas estava disseminada em pessoas das mais variadas idades ou seja não foi uma coisa geracional várias pessoas me falaram disso pois tal e qual e não foi só o teu pai e tu não não foi só o meu pai assim meu pai foi apresentado acho que num comício como o pai do realizador do Porto Sol que foi uma coisa acho que foi o apogeu da carreira dele ele disse isso mesmo no mesmo comício no mesmo comício eu acho que é assim é tramado eu acho que é tramado e nesse sentido acho que também tem a ver com um bocado com a política cultural que é se tu reparares fazer um filme em Portugal é absolutamente estúpido é estúpido neste sentido é uma loucura é muito difícil não é só difícil é na prática não traz grande felicidade a ninguém ou seja ninguém vai ficar rico por fazer um filme ninguém vai conseguir por causa de uma questão de escala não vai conseguir ser reconhecido por toda a gente não vai acontecer portanto podia devia bastar-nos ser só um filme percebes ou seja o que eu acho é que coloca-se uma pressão sobre o cinema português que é cada vez que sai um filme toda a gente diz será que este é o Messias é agora que vem aqui uma coisa que vai fazer uma indústria cinematográfica portuguesa reconhecida em todo o mundo e que como é que é possível e que tenha de grande público também tudo ao mesmo tempo como se fosse tudo possível exatamente ou seja de repente vamos ter aqui não o Hitchcock português vai nascer agora e portanto vai juntar vai juntar o lado do bem e o lado do mal o lado negro da força e o lado bom da força vai juntá-los e vai ser finalmente o equilíbrio do império não é verdade e portanto ontem ontem em conversa falávamos precisamente sobre isso que era alguém nos elogiava o trabalho do pôr do sol dizendo que era uma coisa que tinha posto de lado o pertenciosismo do cinema português e eu vi-me defensor do cinema português dizendo que esse pertenciosismo era imposto o que eu acho e aí chegamos a um ponto que acho que é focado nesta conversa que é não há dinheiro é ridículo nós temos migalhas na cultura isto devia funcionar ao contrário perante as migalhas os agentes viram-se uns contra os outros para ter migalhas isso não faz sentido nenhum e depois andamos todos a decidir qual é o tipo de cultura de produtos culturais ou artísticos que devem ser feitos pois estas palavras também são todas muito armadilhadas mas vamos ultrapassar isso além de conversarmos um com o outro mas que é de género nós queremos um cinema para o público não nós queremos um cinema que seja capaz de inovar da linguagem cinematográfica a cada momento nós queremos coisas de televisão para grande público não nós queremos que a televisão seja um referencial da cultura portuguesa seja lá o que isso for que ninguém sabe explicar ninguém sabe explicar o que é e eu acho que essa coisa de perante as migalhas isto devia ser suficiente para nós repensarmos isto todos em conjunto porque devia haver lugar para toda a gente ou seja devia haver lugar eu sinceramente acho que é absolutamente estúpida e vazia a discussão entre o autoral e o comercial acho que é acho que não faz sentido e não faz sentido por várias razões mas isso é outra conversa acho que acho que em boa verdade o Paulo Branco o Paulo Branco dizia isto nos encontros de cinema português dizia imagens contra uma tela com som são cinema lá o cultural e o autoral o autoral o autoral que é comercial o Spielberg vai ser o quê? o Lynch vai ser o quê? essas linhas são todas muito difíceis o problema é sempre achar-se que só há espaço para um determinado tipo de produto que alguém há a decidir em vez de nós reivindicarmos que não há um espaço cultural ativo em Portugal sem haver coisas muito diferentes com objetivos muito diferentes e encararmos eu agora vou dar um exemplo que é um bocadinho mau porque a ciência também não tem dinheiro mas encararmos como normal que se calhar tu vais ter muitos artigos científicos que vão ser lidos por pouca gente e que ninguém vai perceber muito bem porque é que aquela linha era importante e que de repente o que ali está vai fazer uma alteração tecnológica na vida de toda a gente e ninguém viu tudo que estava para trás e não o mérito não é do último que chegou é de ter existido tantas coisas diferentes e muitas que não se sabiam para onde é que iam chegar e que eram de sentido contrário e que não estavam todas alinhadas na busca do mesmo mas haver massa crítica e na cultura é preciso haver muita massa crítica de muitas coisas diferentes com objetivos diferentes naturalmente ou seja eu acho que até tem tudo a ver com no limite não impormos nem a montante nem a juzante pressões à cultura para se cumprir acho que é uma coisa estúpida que é não, não, não lá está o que estavas a dizer agora precisamos que isto devemos arranjar aqui uma série que fosse sobre nós mas ao mesmo tempo chegasse à Coreia e de repente falasse também sobre a habitação sobre o racismo e de repente ainda viesse ou seja é tanta a imposição que de repente já não tens histórias tens coisas amorfas que tentam responder estas coisas agora por exemplo nós no Porto do Sol tivemos até à data 115, 116 mil espectadores pronto este ano num ano em que eu não sei quantas vezes é que tu vais ao cinema em agosto eu não costumo ir eu também não confesso este ano as pessoas não foram três vezes ao cinema não foram ver a Barbie o Oppenheimer e o Porto do Sol este número para nós foi inacreditavelmente bom claro não, é um número gigante é ótimo por todos os critérios vocês tiveram o segundo filme tem 20 mil espectadores isto não diz bem do pôr do sol diz mal do cinema e diz mal dos fracos hábitos de público que nós temos o Mal Viver e o Viver Mal do Canijo tiveram 11 mil espectadores o que é que está a acontecer aqui? algo está errado nisso está mesmo errado e depois podem fazer todos os plenários que quiserem dizer como é que atraímos mais público às salas como é que fazemos não sei o quê se calhar devíamos começar a pensar em educar as pessoas fazer mais coisas muitas coisas coisas diferentes e educar ou seja há um plano nacional de cinema as escolas desconhecem que há um plano nacional sim existe do ponto de vista teórico e ele dá ou seja tu podes consultá-lo na neta há uma lista sim sim está bem mas não está no terreno as pessoas não sabem sim mas quer dizer os professores também não podem fazer tudo aqui entre nós quer dizer as escolas a partir do momento em que nós achamos que as escolas cada vez com menos meios cada vez com menos professores cada vez com mais problemas com mais problemas que vão resolver tudo nestas coisas é preciso investir exatamente ou se investe ou não se investe não há milagres meu filho está a quê três semanas no sétimo ano não tem professor de português não há professores portanto ou seja isto está mal conseguimos perceber que isto está mal a uma série de níveis evidentemente deste ponto de vista do cinema do consumo de cultura portuguesa aquilo que está mal de facto é que todos nos andamos a admitir um bocado da nossa função de educadores ou seja os pais levarem os putos ao cinema a verem filmes portugueses a tentarem quebrar o ciclo eu tenho isso também na minha geração cinema português é uma seca e nunca ninguém viu um filme português sim há um monte de gente que escreve a seca e nunca viu nada o Manuel Oliveira é péssimo ouviu um visto algum filme não veste é tão chato e mesmo que alguém tenha visto um filme que uma vez não gostou isso descreve todo o cinema naturalmente claro quer dizer é ridículo há uma coisa que é tu também já fizeste teatro isto só porque agora vamos falar de coisas assim que tu fazes difíceis de ver sim vai lá vai lá não tu ganhaste o prémio Miguel Rovisco com uma com uma peça ao inimigos da liberdade que eu vi em 2019 que está acho eu que está no oposto do pôr do sol não está no oposto no sentido em que há um sentido de humor muito próprio teu que eu acho que se lê tanto numa coisa como noutra mas que é do ponto de vista do que tu exiges a quem te vai ver muito mais para se ver os inimigos da liberdade é preciso ter outra bagagem sim é preciso ter outras referências culturais é preciso ter outra capacidade de concentração ou seja tu fazes as duas coisas tu és a mesma pessoa sim 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 tu gostas de ter teatro ou foi só uma vez? eu adorei fazer aquilo vou-te explicar aquilo foi uma espécie de purga para mim porque eu tinha vindo de lá estar 10 anos de novelas a primeira coisa que eu faço quando digo chega não consigo fazer mais foi fazer uma peça de teatro foi escrever e andava com essas com essa encasquetada aquela ideia especificamente de quase de um sísifo vezes 3 ou seja são 3 homens agarrados a uma pedra no meio do deserto porque têm de trabalhar pronto e eu acho que isso às vezes as coisas acontecem ou seja perante os 10 anos de ginásio há alturas do ginásio em que tu desesperas um bocadinho em que tens de dizer coisas absolutamente acéfalas e tens de assinar essas novelas esses trabalhos eu lembro-me lembro-me de estar a fazer uma das últimas novelas que eu fiz era sobre o tráfico de rins em Guimarães eu fiz essa novela pronto desculpa eu não vi não tenho a referência mesmo que tivesses mesmo que não soubesses sequer em que país é que estavas eu dava-te esta sinopse claro não tenho nada sentido mas porquê? é perigoso ir de Guimarães eu acho que não é perigoso ir de Guimarães mas pronto fiz essa novela fiz outra em que havia um país árabe inventado em que a páginas tantas aquilo não estava a funcionar em termos de audiências e houve uma reunião em que me é dito ele tem de ser mais árabe e eu perguntei o que era ser mais árabe tem de bater na mulher e disse então eu não vou fazer mais esta novela mas porquê? porque está no corão que eles podem bater não, não está no corão não está no corão infelizmente infelizmente se calhou-vos aqui um gajo que até sabe um bocadinho tem algum cuidado com isso sabe um bocadinho mais do que é racista e portanto consegue perceber as coisas 800 mil pessoas a verem alguém que escreveu ou diz ou defende que ser mais árabe vai ter nas mulheres o perigo que esta gaita não é e de repente eu fratei-me completamente lembro-me de ter uma conversa com o Paulo Pires na cantina eu estava super estava muito triste andava triste pronto e o Paulo veio ter comigo e disse pá está tudo bem não está tudo bem eu não gosto de estar aqui é pá eu reparei em ti reparei nisso tu vinhas com tanto entusiasmo eu conheci-te com tanto entusiasmo há uns anos e agora aqui parece que estás cheio de energia assim pá como é que tu como é que tu conseguiste ter energia para isto para mim chega já não tenho mais então decidi nesse poço em que estava a entrar começar a escrever e escrevi os inimigos que no fundo era falar sobre sobre questionar um bocado porque é que porque é que o trabalho às vezes é um grilhão e ninguém lhe pergunta ninguém pergunta ao grilhão porque é que está na perna estás a ver ou seja e depois no fundo foi alimentar um bocado isso na minha total inexperiência enquanto dramaturgo ou escritor de peças de teatro mas amante do teatro no sentido em que vou frequentemente ao teatro e de repente procurar encontrar a liberdade para estes grilhões que eu estava a sentir cada vez mais presentes no corpo todo com um jorro de escrita que me saísse e que falasse sobre isto naturalmente é uma metáfora que eu acho é o Eugênia Vasques que foi uma professora do conservatório de quem eu gosto muito também gosto muito a Jânia escreveu uma coisa muito engraçada sobre a peça que é ele ainda tem sendo a necessidade de explicar muitas coisas e de facto tem a ver com a minha experiência ou seja eu fazia agora que diz a frase é verdade porque há ali coisas que eu tenho medo que não fique claro o que é que eu estou a querer dizer o que eu não sei se não é mau porque às vezes acho que nós também deixámos de explicar coisas e isso tornou-se mais difícil a quem vai ver entregámos à subjetividade as coisas assim muito profundas também às vezes acho isso tenho sentimentos divididos pois não sei acho que às vezes a coisa de encontrar a voz encontrar a voz eu vim a pensar nisso para cá porque estava a pensar que porreiro que era se um dia pudesse assim ah pá a minha fase cubista ah a minha fase imprecisionista não dá não consigo mas esses inimigos foi um bocado isso e foi foi uma experiência incrível foi muito gratificante foi para já com três atores meus amigos de quem eu gosto muito o Cristóvão Campos o João Vicente e o João Craveiro e eles também me ensinaram a acreditar um bocado naquilo que eu queria dizer e foi engraçado porque fizemos os ensaios no sótão do Trinado sim o Diogo entregou-nos o sótão para ensaiarmos e eu de repente eu não sou nada das energias nem nada mas estava um bocado naquela que privilégio estar aqui neste sótão é um teatro lindo e o sótão então é mesmo incrível porque é tudo o que está escondido e de repente estávamos ali a ensaiar e a encontrar o que é que aquelas pessoas iam dizer porque eu tinha escrito de uma maneira mas eles naturalmente disseram as coisas de algumas formas diferentes deles apoderaram-se tu foste reescrevendo à medida que eles iam fazendo fomos reescrevendo eu acho que os processos de grupo nessa fase para mim são fundamentais mesmo nas séries até para aquilo que é dito soar como nós pensávamos quando escrevemos não é? Sim as pessoas apoderarem-se do texto aquela coisa de eu sinto sempre o argumento por exemplo na minha zona de conforto do cinema e da televisão eu sinto o argumento como uma coordenada não acho a menos que se perca por completo a ideia olha pegando até nas teorias da conspiração que estávamos a falar há bocado a Carla Maciel tinha de falar nós falámos há bocado antes de estar a gravar não interessa só rapidamente a teorias da conspiração foi uma série para a RTP que o Manuel Piresa realizou em 2019 creio que sim acho que sim espera aí eu apontei 2019 pelo menos passou em 2019 acho que foi em 2018 sim e que era muito ligada de alguma forma à realidade portuguesa ainda que ficcional mas tinha a banca a estourar a corrupção nas autarquias um primeiro-ministro metido ao barulho enfim portanto as pessoas percebem quem era a colagem a colagem a colagem é a realidade que eu gostei muito os últimos 10, 15 anos do que tinha acontecido nos meandros desculpa mas interrompi só para dizer o quê a Carla Maciel tinha de falar do escândalo do Bés que não se chamava Bés na nossa ficção e aquilo era escrito pelo Paulo Pena e pelo conjunto de ex-jornalistas da visão que tinham conheciam muito bem conheciam muito bem muito bem até assim a um nível mesmo profundo e interessante eu enquanto interessado pela matéria não sabia metade dos jogos de poder que aconteciam enfim posso adivinhá-los mas não por mais que veja o Walls of Cards a realidade portuguesa há de ser outra outros jogos outros tabuleiros sim mas eu acho que aqueles jogos estão lá muito bem pronto e eles sabiam-no muito bem percebes a questão é quando passam eles sabem como é que aquilo se passou eles também não são argumentistas são jornalistas portanto quando passam para o papel lembro-me que há uma altura em que a personagem principal a Carla Maciel com quem foi das melhores coisas é extraordinária ela é extraordinária enquanto não só enquanto atriz mas enquanto amiga é uma pessoa espetacular e e ela tinha um mentor que era o Rui Morrison não é? o Rui Morrison é uma espécie de velha guarda jornalística que que já não está que já está cansado isso é engraçado já está a desistir está um bocado a desistir e ela sente necessidade de ir a casa dele fazer um bocado o sumário do que tem encontrado e a verdade é que o texto era de tal maneira complexo que ela não estava a perceber o que estava a dizer e estava apenas a debitar e então combinámos o seguinte e disse-lhe olha Carla isto não está bem estás a ver isto não está bem eu acho que tu vais tentar perceber o que é que aconteceu de facto em casa e contas uma história e assim foi e ela foi e trouxe uma versão daquela história em que de repente o mais incauto dos espectadores passava a perceber alguma coisa estás a ver ou seja podia no limite não fazer o paralelismo que o BES que acho que é muito difícil mas acho que a gente faz quando vê a série sim percebes mas imagina que era uma pessoa que estava completamente fora deste planeta sim mas estás a falar dessa série eu estou a lembrar dessa cena eu estou a lembrar-me absolutamente dessa cena e é uma cena em que realmente ficamos com o plano todo ela explica tudo ela fala de Angola fala disto fala daquilo ela só está a tentar redigir a notícia perfeita e está a fazer uma revisão da matéria e ele diz-lhe mas olha que e não sei o que e faz as perguntas e o Rui o Rui Morrison tem aquele condão de por ter aquela voz não é? acalma tudo à volta dele acalma tudo à volta dele e foi um prazer também enorme trabalhar com ele nessa cena ele fazia-lhe perguntas em zonas que não estavam que não existiam ou seja ele também saiu do argumento para a cena funcionar claro evidente eu acho que isso é isso é que é espetacular é quando tu encontras pelo cuidado estás a ver dares ao ator ou à atriz o espaço para ela se sentir não só que está a dar corpo àquela personagem como está a apoderar aquilo passa a ser dela estás a ver aquela série é da Carla Maciel muito mais do que a minha é dela e ela eu acho que ela merecia aquele protagonismo há imenso tempo e aquele protagonismo especificamente acho que ela o defendeu com unhas e dentes como a Rita Loureiro no no até que a vida nos separa a Rita a Rita e o Dinarte para mim foram teimosias minhas belas teimosias sim estás a ver porque a questão é assim para mim eles são primeira linha sim são atores extraordinários mas porquê que não são protagonistas de coisas porquê pois vamos outra vez à questão normativa de quem é que quem é que tem corpinho e carinha para ser uma carinha laroca da televisão pá e de repente ficas tipo mas como assim o Dinarte não é eles são carinhas muito larocas mas são muito larocas quem me dera aliás eu por mim casava com os dois casava com os dois claramente mas sim é um bocado essa coisa olha só queria falar ainda de uma outra coisa contigo antes de acabar a nossa conversa que é nós na verdade falámos pessoalmente a primeira vez por causa da luta na plural por causa dos horários de trabalho insuportáveis e da forma como as pessoas ganham e eu acho que tu tens um papel muito importante porque és um realizador que de repente assumiu a uma luta que é tradicionalmente dos técnicos ou dos atores e que na altura teve algum resultado como é que isso foi como é que isso está olha eu eu acho eu tenho para mim que que o trabalho lá está os inimigos da liberdade o trabalho não deve ser uma coisa que nos custe não faz sentido não gera coisas boas pronto lá está e depois daí vamos parar invariavelmente os lifecoats com estas frases mas é verdade ou seja devia ser uma coisa boa e eu acho que as pessoas deviam deviam sentir-se seguras a trabalhar deviam-se sentir seguras para poderem render mais e não o contrário que é perante o medo verem-se forçadas a cair para o lado quase eu acho que a maior parte das pessoas não tem noção da intensidade de trabalho nas novelas e em geral na produção audiovisual dos horários e do do regime a que as pessoas são sujeitas que é uma coisa que não é aceita aliás em nenhuma área laboral que os médicos estão a trabalhar assim e estão a recusar-se e bem pois sabemos e ainda bem que estão a recusar-se sim quando nós falámos daquela vez nós vinhamos de um cenário que impunha às pessoas 12 horas de trabalho 9 meses por dia 9 meses por dia 9 meses por ano 5 dias por semana e até então as lutas laborais tinham sido coisas muito pouco com muito pouco resultado porquê? porque quando o medo resulta as pessoas acham-se culpadas de protestar não é? portanto o sistema perfeito é aquele sistema que impõe de tal maneira uma trela tão confortável tão que magoa dói etc mas já cá está há tanto tempo porque é que eu vou agora pronto e então quando eu cheguei a Plural primeiro dia que fui realizar eu tenho por hábito e uma uma e meia paramos para o almoço ali eram uma e quarenta acho que passámos um bocadinho uma e quarenta mas estava dentro de uma certa tolerância pronto fomos almoçar no dia seguinte estava um comunicado à porta da minha regi do Sena a dizer os horários são para se cumprir não sei o que e eu fico um bocado magoado com aquilo e disse ok acho que não entrámos aqui com o pé direito e apanhei uma conversa de colegas meus um deles alguns deles portanto representantes sindicais da Plural e disse-lhes olha desculpem-me estar a meter mas vocês sabem que isto só funciona se tivermos todos de facto a protestar a relação a isto eu acho que isto é uma maldade que acontece aqui sem igual há muitos anos há pessoas que estão aqui a trabalhar a ganhar 800 euros por mês e trabalham estas horas todas isto não faz sentido nenhum isto quase me gostava de dizer eu estou do vosso lado como se houvesse uma espécie de fronteira que determinava as chefias ou seja coordenador e realizadores e os restantes técnicos que é uma coisa que para mim é completamente inconcebível completamente inconcebível na verdade não percebeu numa coisa como a plural um realizador é um assalariado como todos os outros agora é um técnico é um técnico é um técnico que ou seja não era o teu projeto que tu estavas a dirigir sim vamos ver uma coisa e o Sérgio Graciano que era na altura coordenador de projeto alinhou na mesma bitola que eu ou seja houve várias pressões entre nós os dois enquanto amigos eu dizendo assim pá Sérgio eu tenho-te a atravessar vamos ter-nos a atravessar por estes gajos porque estes gajos é agora ou nunca quer dizer é agora ou nunca começamos a fazer barulho com isto e o Sérgio contra a própria administração da plural fez esse barulho fizemos nós todos e eles ficaram muito surpreendidos os meus colegas técnicos ficaram muito surpreendidos com a nossa adesão à coisa e de plenários que contavam com 15 pessoas antes passámos a ter plenários com 300 pessoas 200 pessoas 300 pessoas os atores entraram quando viram que nós também dávamos a cara entraram nisto conseguimos à custa de tu viste foste lá ter connosco etc e tal à custa de muita coisa e ao mesmo tempo muito silêncio continua a haver não se falou disto nos prémios Sofia devia-se ter falado a malta do cinema não fala da televisão porque é quase um parente pobre porco e javarde que não se fala isto diz de nós que perante as migalhas uns querem manter as migalhas os outros nem sequer às migalhas chegam portanto não faz sentido portanto os agentes culturais fizeram quando houve por exemplo uma questão no teatro da dona Maria toda a gente fez hashtags pela cultura etc e tal mas na plural não fazia sentido isto é é tão pequenino e tão pouco solidário que eu acho que de repente aquilo que aconteceu foi assim uma espécie de um fenómeno engraçado isso só aconteceu na plural não aconteceu na SP por exemplo na SP as pessoas foram intimadas a não partilhar sequer postos dos seus colegas da plural caso contrário podiam ter retaliações isto chegou-nos a informação na altura por colegas de trabalho que nos mostraram mensagens intimidatórias e de repente o que nós conseguimos foi reduzir progressivamente para um horário digno ou seja passou a ser em vez de ser 11 horas mais uma passou a ser 9 mais uma depois 8 mais uma nos anos seguintes 8 mais uma 8 mais uma de refeição ou seja estávamos a falar de entrar às 8 e sair às 6 as equipas renderam muito mais porque de repente conseguiam ir para casa ver a família quando faziam 8-8 quando as pessoas podem descansar rendem mais quando estão a trabalhar também que surpresa tão grande vamos ficar todos surpreendidos com isso e de repente isso aconteceu e tu vês equipas que notas a diferença notas a diferença e tipo notas uma espécie de agradecimento que eu até acho que é um bocado é quase é quase triste estás a ver tu sentias que tiveste de chegar eu não tive papel eu só me limitei a dizer aquilo que penso estás a ver eu como a minha equipa como os realizadores daquela altura só nos limitámos a dizer isto porque aquelas pessoas parece que na altura tinham sido quase foi desfeita a justiça estás a ver mas eles é que fizeram essa justiça sim claro eles é que protestaram eles é que conquistaram mas sentiram-se pela primeira vez apoiados 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 isso é espetacular não deixes de pensar nunca apesar do sucesso dessa situação depois agora o sistema que eles entretanto encontraram foi um que satisfez os próprios trabalhadores que me parece importante que é trabalham nove horas mais uma mas o quinto dia é pago à parte trabalham quatro dias mais um que é pago à parte portanto isso se é de comum acordo com os trabalhadores tudo bem não me parece grave que haja um modelo que permita a satisfação de um lado e do outro pronto também é verdade que a maior parte da malta que era dos quadros da plural já lá não está a malta que voltou a estar em recibos veres não agora é contratos temporários de trabalho aquelas coisas mais portanto eu acho que isto é sempre as pessoas continuam a não ter noção de como é que estas coisas são feitas que estas equipas fazem parte de uma profissão que é de desgaste muito rápido os meus colegas perxistas por exemplo estão com o microfone com os braços em cima com problemas musculares etc quanto mais não seja pessoas que estão sempre a olhar para um óculos de uma câmera o dia todo enfim é uma profissão que eu acho que devia ser pelo menos as pessoas deviam ter mais devia haver um bocadinho mais de curiosidade como é que são as verdadeiras condições de trabalho daquele setor que nunca por exemplo precisávamos de falar mais de trabalho mesmo mais de trabalho sim em todas as condições de trabalho no geral eu acho que ainda assim houve uma evolução de que a luta da plural é exemplar e o vosso trabalho foi importante porque eu lembro-me quando em 2009 2008 e 2009 eu participei em muitas reuniões que vieram a dar origem depois ao Sena eu entretanto fui para o Parlamento e portanto já não mas nessa altura quando se começou primeiro havia uma coisa que era os atores a intermitência era dos atores e os técnicos não entravam depois foi preciso isso e houve um grande trabalho e eu acho que na altura foram muito importantes a Carla Bolito que estava nesta que tinha estado nesta organização dos atores foi muito importante o Bruno Cabral que hoje surge do audiovisual foi muito importante o Luís Cunha do Sindicato dos Músicos que é a partir do Sindicato dos Músicos e dos Intermitentes dos Espetáculos por caras e flexíveis que surge o Sena agora felizmente o Sindicato dos Trabaladores dos Espetáculos também já integrou o Sena mas na altura quis ficar à par foi uma discussão muito complicada e esta ideia de nos vamos olhar uns para os outros e perceber que há um setor de trabalho que tem problemas e que temos que falar deles é muito complicado até porque se confundia uma coisa tramada que é como há pouco dinheiro para a cultura se nós reivindicamos muito para o trabalho se calhar já ninguém vai poder trabalhar pelo lado de dinheiro para nada que absurdo que absurdo porque depois não há capacidade reivindicativa porque também não há um tecido profissional com contratos de trabalho e que se leva a sério para fazer a reivindicação exatamente repara uma coisa que eu agora enquanto produtor sinto que é a minha estrutura é muito pequena as minhas margens de lucro não são muito grandes enquanto produtor sim porquê? porque eu faço questão de pagar às pessoas o mais justo possível não faz mais que a sua obrigação não, claro que sim claro que sim sim, mas não é não é o Zval é tramado isso é tramado porque isso é tramado eu não posso eu não posso só não devia ser exceção claro entendes? e repara por exemplo quando eu penso assim os atores estão são pagos à sessão por exemplo quando ainda há produções que pagam 350 euros a um ator por uma sessão isso quer dizer que isto não evoluiu 350 pagávamos nós há 5 anos atrás 350 euros por sessão não é justo e o que eu apanho muitas vezes é tu pagas 350 ao puto que saiu agora e não pagas a mesma coisa ao gajo que já tem uma novela no luxo por exemplo e tu começas a criar uma coisa que é então quem é que regula isto? é porque este gajo é mais talentoso que o outro como é que eu faço isto agora? ah mas este já cá está há 2 anos portanto este já merece sim mas depois não há nenhum tipo de contrato coletivo sequer que se possa explicar isto é uma selva e portanto tu das duas uma ou propões uma coisa que é relativamente justa tendo em conta a importância do papel do ator na ficção ou então estás permanentemente a tentar pá deixa-te ver se este gajo aceita isto que é um bocado aquela lógica que é uma lógica de humilhação permanente de toda a gente olha aqui um dia extra aqui um dia extra que é só preparação se não te importares devido não importa desde que me paguem claro desde que me paguem é trabalho o talento paga-se e nesta coisa nesta nossa área eu acho que às vezes ainda há aquela coisa errada de olha lá o privilégio que é teres a tua cara na televisão pá quer lá saber do privilégio não é? quer lá saber do privilégio isto é o que eu sei fazer eu sei fazer teatro eu sei fazer eu sei realizar ou seja eu não posso de repente não posso ir na brincadeira das palhaçadas lá de casa ah vamos aqui fazer um filme uma palhaçada pronto vai fazer uma palhaçada ah e depois o pacto quando puder não pode ser não dá até porque senão então quando discutimos o que é que nós fazemos enquanto política cultural o que é que nós queremos esclarecer esquece olha estamos a falar há muitos tempos sobre as coisas sobre várias coisas e é ótimo mas vamos ter que acabar claro que sim depois ninguém nos ouve o tempo todo e o que eu tinha pedido há bocado é se podíamos falar de alguma coisa uma outra coisa qualquer oh dona Magdalena estás a chorar maquilhada ainda por cima que te entusiasmasse e que não fosse do teu trabalho nesta maldade vamos falar vá aconselha-nos uma coisa que não é tua e que seja entusiasmante olha entusiasmante eu estava aqui a pensar vou dizer duas pequeninas então uma é uma série extraordinária que eu não me canso de citar nos últimos tempos que é o Barry o Barry que está na HBO e que é a história de um de um ex-combatente no Afeganistão que volta e é contratado como hitman portanto é um gajo que mata pessoas por contrato mas que se apaixona pela arte de ser ator então vive ali na sua imensa no imenso conflito e depois estava-me a lembrar enquanto estávamos a falar de um romance de um primeiro capítulo de uma trilogia que eu li agora que já tem alguns anos que é o Vernon Subutex que é um romance francês da Despante Despante sim a autora que é uma espécie a contracapa do livro diz que isto não é um romance é um electrocardiograma e é incrível porque é a geração francesa que agora tem 50 anos 40, 50 que vinha dos clubes de punk rock de rock and roll etc e que agora uns alinharam pela extrema direita uns alinharam por continuar a vender discos uns entregaram-se à droga e ficaram por aí uns morreram uns sobreviveram e é uma espécie de Amigos de Alex em livro em que os capítulos são muito curtos e são muito rápidos e têm uma intensidade muito grande e é incrível é um livro mesmo espetacular tem mais dois capítulos e eu acabei o há relativamente pouco tempo e tive de fazer aqui um jejum porque estou agora a ler outra coisa mas fiquei com aquela ideia de há uma série na Filmin baseada nestes livros mas o livro foi assim a última coisa que eu li que fiquei tipo epá isto é incrível porque fala de imensa coisa lá está fala de imensa coisa tornando aquilo é tão local e tão francês e tão parisiense que de repente é universal estás a ver? isso é espetacular isso é tudo obrigada muito obrigada pronto está feito e aí Legenda Adriana Zanotto